E aí galera que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, eu espero que com a sua família esteja tudo tranquilo e se não tiver, tenha a certeza plena de que vai melhorar. Nós estamos aqui, gente, trazendo uma atualização muito importante pra vocês a respeito da casa de Seu Batista. Primeiro eu quero mostrar a vocês que a prefeitura, ela iniciou umas obras, né, ontem aproximadamente, e tudo indica que essa rua ganhará asfaltamento. Ponto positivo pro Seu Batista, né, a gente espera que realmente isso aconteça antes da nossa entrega. Gente, outra coisa, vocês assistiram no vídeo anterior que o Seu Batista segue isolado lá na outra cidade. Não dá pra trazer ele sempre, por isso que na maioria das vezes eu estou sozinho gravando. No entanto, sábado agora, nós já marcamos com ele pra que ele faça a última visita antes da entrega à sua casa. É claro, obviamente, sem sombra de dúvidas, que se nós morássemos perto dessa construção, ele estaria o tempo inteiro acompanhando. Afinal, ele sente prazer nisso tudo, em ver todo esse progresso, todo esse avanço. Tudo isso se trata de um sonho. Gente, eu quero agradecer a vocês pelo carinho, por acompanhar o nosso trabalho, por tudo que vocês têm feito pela família Eliseu Silva TV. Aqui tá a casa, e eu vou nesse momento mostrar a vocês as atualizações que nós temos disponíveis. O que foi feito de fato nesses dias, né, nesse intervalo que a gente não tá mostrando. Bom, vou fazer o seguinte com vocês, deixa eu fechar essa porta aqui, maravilhosa. Certo, pessoal? Gente, nós estamos na reta final. Não é uma obra fácil. Não foi uma obra fácil. Não está sendo. Porque, assim, a casa, ela precisa de algumas adequações, adaptações. Tudo isso visando o seu batista. Vamos lá. Aqui, a nossa porta de entrada. Vocês vão conhecer agora como é que tá ficando isso. Simbora. Gente, olha. Primeiro, a cerâmica tá concluída. Tá? Dá uma olhada aí. A cerâmica já está totalmente concluída. Certo? Você tem aqui o primeiro cômodo. Bem bonito. Olha que cor de cerâmica maravilhosa, né? Vocês podem ver aí. Correto? Não é uma cor branca e não é uma cor muito escura. Eu, particularmente, gostei muito. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa escolha, dessa cor. Aqui nós temos o banheiro também, pessoal. Parte de cerâmica do banheiro já tá todo concluído. Olha que maravilha. Que lindo que tá ficando esse banheiro. Vamos entrar aqui dentro? Nós estamos com pouca luz aqui nesse momento, mas... Olha, pessoal. A cerâmica da parede, estilo 3D. Algo assim que eu, particularmente, gostei muito desse tipo de modelo. A lajota do banheiro, muita gente eu sei que vai questionar. A cerâmica do banheiro... Então, eu sei que muita gente vai questionar o porquê que a cerâmica, ela é a mesma da casa dentro do banheiro. Então, assim, nós sabemos que como o seu Batista, ele não sai da cadeira em nenhum momento, não há riscos de deslizamento do pessoal. Não existe. O risco é zero. Tá bom? Já foi tudo calculado pensando nisso. Então, a gente não vai colocar uma cerâmica antiderrapante se ele não toca os pés no chão, né? Se ele não tem como fazer isso, correto? Fica ali na cadeira o tempo inteiro. Então, o pneu da cadeira é de borracha, já traz uma certa aderência. Então, a gente viu que não há necessidade de mudar, correto? A cerâmica da casa é a mesma aplicada no banheiro, beleza? Galera, agora olhem só. A arte do nosso pedreiro é o balcão. Vocês lembram daquele dia que eu mostrei para vocês esse balcão? Ele estava lá no quintal, não foi? Ele estava lá no quintal de concreto, ele estava mostrando que estava secando. Era essa tábua aqui de cima. E hoje se transformou nessa belezura aqui. Olha que lindo, pessoal. Que lindo a entrada da casa, a visão. Certo? Lembrando sempre que nós temos uma altura bem considerável. Está aqui praticamente na minha cintura, a altura. Tudo isso, né? Por conta da acessibilidade do seu batista. A pia já está instalada, a pia de dentro, correto? A gente vai ter outra pia instalada lá na área de serviço. Mas dêem uma olhada nessa daqui. Como ficou legal essa ideia. Observem. Olha. Observem como ficou legal. Olha por baixo da pia. Está vendo, galera? Ela tem esse material aqui, que foi uma ideia do pedreiro também. Ao invés de fazer aquelas colunas assim, que a gente já conhece. Porque com esse tipo de modelo, ele vai estar chegando o mais próximo possível aqui. O tronco vai se aproximar bastante. Nós optamos por esse tipo de torneira, que é uma torneira que tem um prolongamento na nossa direção. Correto? As outras costumam ser mais ou menos aqui. Certo? E a gente trouxe essa daqui. O ponto de ligação dela é aqui. Nessa mesma... Por onde aqui sai a água. E não aqui atrás, como acontece na maioria. Tudo isso para a gente encurtar um pouco essa distância para o seu batista. Beleza, galera? O que é isso aí, menino? Aqui, galera. Engar. Traz aqui, traz aqui. Mostra aqui para o povo. Eu não sei como é que vocês conhecem isso na cidade de vocês, mas isso aqui é bom demais. Traz aqui, o filho do pedreiro. E aí, dá um oi para o pessoal aí. Oi. Fala oi. Oi. O que é isso aqui? Engar. Engar. A gente conhece como Engar. Pega um para mim aí, por favor. É só tu abrir assim, ó. É? Ah, que legal. Pronto. Olha, galera. Isso aqui é o Engar. Uma frutinha branca. Né? Isso aqui é muito bom. Docinha. Beleza. E o que nós temos aqui também? A porta já está colocada. A porta da cozinha. Certo, galera? O quarto do seu batista. Olha o tamanho desse quarto aqui, ó. Enorme. Quarto enorme, gente. E falta a gente colocar o vaso sanitário, mas já está comprado, graças a Deus. Correto? A nossa pia do banheiro também já está comprada. Falta só para o pessoal trazer. E essa daqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. É a nossa pia da área externa. Viu, gente? Lá de fora. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui como é que ficou. Ah, detalhe, ó. O portãozinho da área de serviço, tá? Nós falamos que iríamos colocar grade. Graças a Deus as pessoas estão colaborando, estão ajudando. Deu tudo certo. Ó. Grades. Tá? Grade, grade, grade. Em toda a área. Aqui vai ficar o portão que eu acabei de mostrar para vocês. Para não dizer que a cerâmica não terminou. Falta só isso aqui, gente, ó. Só isso que você vai dar pezinho aqui. Tá vendo? Só essa parte que está faltando. É. Já está tudo feito. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou com a cerâmica. Olha. Cara, que área mais linda que ficou. Perfeita. Tá vendo, gente? Maravilhoso. Agora vamos conversar aqui para me dizer para vocês o que está faltando de fato para a gente entregar logo a casa para esse fome. Porque eu estou agoniado tanto quanto vocês, tanto quanto o seu Batista. Gente, é o seguinte, ó. Deixa eu morder isso aqui. Galera, é o seguinte. O que está faltando aqui? Parte elétrica. Beleza? É... Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Parte elétrica. Pintura. Tá? A gente vai optar pela pintura que não vai levar emassamento. Vamos utilizar o selante, que é para a gente economizar. Haja vista que a gente já está gastando muito aqui. Né? Porque é uma casa que precisou de adaptações. A área, por exemplo, não estava prevista no cronograma, como eu expliquei para vocês. E agora ela entrou. E isso, de certa forma, girou um gasto. Está faltando aqui na frente a nossa calçada. Correto? Junto com o jardinzinho que vai ter aqui também. Perfeito, pessoal? E... Em tese. É isso que está faltando. Ah, tá. Legal. As louças do banheiro ainda não estão colocadas. Mas isso é questão de alguns dias. E, galera, é isso. Só está faltando isso. Está bem perto. Nós estamos bem ansiosos. Por essa entrega. Por essa inauguração. E eu quero agradecer a vocês. Pelo carinho. Pela motivação. Pelas ajudas. E não somente financeiras. Lembrando sempre que não importa o valor. Eu preciso que você se sinta bem ajudando. Se sinta feliz. Não importa se esteja com 50 centavos com 1 real. Eu quero que você olhe para si. E sinta a felicidade de colaborar com uma obra tão nobre. É basicamente isso. Você que não pode ajudar financeiramente por nenhum motivo. O meu agradecimento especial. Porque eu tenho certeza que você ora, tosse, se emociona. Então, para mim é um motivo de honra ter vocês aqui conosco. Pessoal, modéstia à parte, eu estou muito, muito feliz e satisfeito com tudo que está acontecendo. Em breve, nós estaremos entregando essa obra, se Deus quiser. Sábado, o seu Batista tem a última visita antes da entrega. E a gente vai botar ele para desfilar aqui dentro. Fazer alguns testes antes da entrega oficial. Beleza? Até lá, vamos continuar trabalhando. Se você quiser colaborar, as informações estão na descrição do vídeo. Porque a gente ainda precisa fazer algumas coisas. Calçada, jardim. Estamos também pensando em comprar alguns eletrodomésticos. Se der, pessoal. Não é garantido. Mas, é isso. Tamo junto sempre. Quem quiser ajudar, as informações estão na descrição do vídeo. Um abraço para todos. E tchau, tchau. Tamo junto, galera.